Profetas e Reis capítulo 44 Na cova dos leões Quando Dário, o medo, subiu ao trono anteriormente ocupado pelos reis babilônios, tomou logo medidas no sentido de reorganizar o governo. Ele constituiu sobre o reino a 120 presidentes e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. As honras concedidas a Daniel excitaram o ciúme dos líderes do reino e eles procuraram a ocasião de queixa contra ele, mas não podiam achar, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. A irrepreensível conduta de Daniel excitou ainda mais a inveja dos seus inimigos. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eles foram constrangidos a reconhecer, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então presidentes e príncipes, em mútuo conselho, traçaram um plano pelo qual esperavam conseguir a destruição do profeta. Eles se determinaram pedir ao rei a assinatura de um decreto que iriam preparar, proibindo que qualquer pessoa no reino fizesse alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, que não a Dário, o rei, pelo espaço de 30 dias. A violação deste decreto seria punida, lançando-se o transgressor na cova dos leões. De comum acordo, os príncipes prepararam o referido decreto e apresentaram-no a Dário para que este o assinasse. Apelando a sua vaidade, eles o persuadiram de que a execução deste decreto lhe acrescentaria grande honra e autoridade. Ignorando o sutil propósito dos príncipes, o rei não percebeu a animosidade deles no edito e, cedendo a sua lisonja, assinou. Os inimigos de Daniel deixaram a presença de Dário regozijando-se a respeito do laço que seguramente haviam armado para o servo de Jeová. Na conspiração assim formada, tinha Satanás desempenhado importante parte. O profeta havia sido exaltado em mando no reino. E os anjos maus temiam que sua influência pudesse enfraquecer-lhes o controle sobre seus governantes. Foram essas instrumentalidades satânicas que impeliram os príncipes a sentir inveja e ciúmes. Foram eles que inspiraram o plano da destruição de Daniel e os príncipes, rendendo-se aos instrumentos do mal, levaram-no à execução. Os inimigos do profeta contavam com firme apego de Daniel ao princípio para o sucesso de seu plano. E eles não estavam errados na estimativa do seu caráter. Ele percebeu logo o maligno propósito que tiveram na elaboração do decreto, mas não mudou a sua conduta no mínimo que fosse. Por que deveria ele deixar de orar agora, quando o mais necessário era orar? Antes renunciaria a própria vida a renunciar à sua esperança de auxílio em Deus. Tranquilamente, ele desempenhou seus deveres como chefe dos príncipes e, na hora da oração, dirigiu-se para o seu aposento e, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, de acordo com o costume, fez as suas petições ao Deus do céu. Ele não procurou ocultar o seu ato. Embora soubesse muito bem quais as consequências de sua fidelidade a Deus, seu espírito não vacilou. Ante os que estavam tramando a sua ruína, ele não permitira sequer a aparência de que sua ligação com o céu estava interrompida. Em todos os casos onde o rei tivesse o direito de ordenar, Daniel obedeceria. Mas nem o rei, nem o seu decreto poderiam fazê-lo desviar-se de sua obediência ao rei dos reis. Assim, ousada, embora quieta e humildemente, o profeta declarou que nenhum poder terreno tem o direito de interpor-se entre a alma e Deus. Cercado por idólatras, ele era uma fiel testemunha desta verdade. Seu inquebrantável apego ao direito era uma brilhante luz nas trevas morais dessa corte pagã. Daniel está perante o mundo hoje como um digno exemplo do destemor e fidelidade cristãos. Durante todo um dia, os príncipes observavam Daniel. Três vezes viram-no dirigir-se ao seu aposento e três vezes ouviram sua voz erguer-se em fervente intercessão a Deus. Na manhã seguinte, fizeram sua denúncia perante o rei. Daniel, seu mais honrado e fiel estadista, tinha votado ao desprezo o decreto real. Porventura não assinaste o edito? Lembraram-lhe, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de trinta dias e não a ti, ó rei. Seria lançado na cova dos leões? Esta palavra é certa, respondeu o rei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Resultantemente, informaram eles agora a Dário da conduta do seu mais acatado conselheiro. Daniel, que é dos transportados de Judá, exclamaram, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, três vezes ao dia, faz a sua oração. Quando o monarca ouviu essas palavras, viu de imediato o laço que havia sido armado para o seu fiel servo. Compreendeu que não fora o zelo pela honra e glória real, mas a inveja de Daniel, o que os levara a propor o decreto real. Penalizado pela parte que havia desempenhado no mal que se praticara, o rei, até o pôr do sol, trabalhou para salvar seu amigo. Os príncipes, prevendo este esforço da parte do rei, vieram a ele com as palavras. Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. O decreto, embora feito de afogadilho, era inalterável e devia produzir os seus efeitos. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel, O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma pedra foi posta na boca da cova e o próprio rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem-no na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isto foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa à derrota dos inimigos da verdade e da justiça. A cólera do homem redundará em teu louvor. O salmista testificou, Graças à coragem deste único homem que escolheu seguir o direito antes que a astúcia, Satanás devia ser derrotado e o nome de Deus exaltado e honrado. Logo na manhã seguinte, o rei Dário dirigiu-se depressa para a cova e chamou por Daniel com voz triste. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-lhe o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? A voz do profeta respondeu, Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Uma vez mais foi baixada uma proclamação da parte de um governador gentil, exaltando o Deus de Daniel como o verdadeiro Deus. O rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A ímpia oposição ao servo de Deus estava agora completamente quebrada. Este Daniel pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E mediante associação com ele, esses monarcas pagãos foram constrangidos a reconhecer o seu Deus como o Deus vivo e para sempre permanente e o seu reino não se pode destruir. Da história do livramento de Daniel podemos aprender que em tempos de provação e tristeza os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo o que poderiam desejar. Daniel na cova dos leões foi o mesmo Daniel que esteve perante o rei como o principal entre os ministros de estado e como profeta do Altíssimo. Um homem cujo coração se firme em Deus será na hora de sua maior prova o mesmo que era em sua prosperidade quando a luz e o favor de Deus e do homem incidiam sobre ele. A fé alcança o invisível e se apega a realidades eternas. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Cristo identifica os seus interesses com os interesses do seu fiel povo. Ele sofre na pessoa dos seus santos e seja o que for que toque em seus escolhidos toca nele. O poder que está perto para libertar do dano físico e da angústia está perto também para salvar do mal maior tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob todas as circunstâncias e triunfar através da graça divina. A experiência de Daniel como estadista no reino de Babilônia e da Medopérsia revela a verdade de que um homem de negócios não tem que ser necessariamente um homem ardiloso e astuto mas pode ser um homem instruído por Deus em cada passo. Daniel primeiro ministro dos maiores reinos da terra foi ao mesmo tempo profeta de Deus recebendo luz de celestial inspiração. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós é descrito pela pena da inspiração como isento de falta. Suas transações de negócios quando submetidas a mais apurada fiscalização dos seus inimigos foram consideradas sem falha. Ele foi um exemplo do que cada homem de negócios pode tornar-se quando seu coração é convertido e consagrado e quando seus motivos são retos à vista de Deus. Estrita conformação com os reclamos do céu traz bênçãos tanto temporais como espirituais inamovível em sua fidelidade a Deus indomável no domínio de si mesmo Daniel por sua nobre dignidade e indeclinável integridade conquanto fosse jovem alcançou graça e misericórdia diante do oficial pagão e cujo cargo tinha sido posto. As mesmas características marcaram sua vida posterior. Ele acendeu rapidamente a posição de primeiro-ministro do reino de Babilônia através do reinado de sucessivos monarcas da queda da nação e o estabelecimento de outro império mundial foram de tal natureza sua sabedoria e capacidade de estadista tão perfeitos seu tato cortesia genuína bondade de coração e sua fidelidade ao princípio que mesmo seus inimigos foram forçados a confessar que não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque ele era fiel honrado pelos homens com as responsabilidades de estado e os segredos de reinos que tinham alcance universal Daniel foi honrado por Deus como seu embaixador sendo lhe dadas muitas revelações dos mistérios dos séculos por vir suas maravilhosas profecias tais como registradas por ele nos capítulos 7 a 12 do livro que traz o seu nome não foram inteiramente compreendidas mesmo pelo próprio profeta mas antes que findassem os labores de sua vida foi lhe dada a abençoada certeza de que no fim dos dias isto é na conclusão do período da história deste mundo se ele ia permitido outra vez estar na sua posição e lugar não lhe fora dado compreender tudo o que Deus tinha revelado do divino propósito fecha estas palavras e sela este livro foi lhe ordenado quanto aos escritos proféticos estes deviam ser selados até o fim do tempo vai Daniel o anjo ordenou uma vez mais ao fiel mensageiro de Jeová porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim tu porém vai até o fim porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias Daniel capítulo 12 versos 4 9 e 13 a nos aproximarmos do fim da história deste mundo as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo com elas devem se ligar os ensinos do último livro das escrituras do novo testamento Satanás tem levado muitos a crer que as porções proféticas dos escritos de Daniel e João o revelador não podem ser compreendidas mas a promessa é clara de que benção especial acompanhará o estudo dessas profecias os sábios entenderão foi dito com respeito as visões de Daniel que deviam ser abertas nos últimos dias e da revelação que Cristo deu a seu servo João para guia do povo de Deus através dos séculos a promessa é bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas Apocalipse capítulo 1 verso 3 do surgimento e queda das nações conforme expostos nos livros de Daniel e Apocalipse precisamos aprender quão sem valor é a glória meramente terrena e externa Babilônia com todo seu poder e magnificência como nosso mundo jamais contemplou igual poder e magnificência que ao povo daquele tempo pareciam estáveis e permanentes quão completamente passou como a flor da erva pereceu assim pereceu o reino da Medopérsia e os reinos da Grécia e de Roma e assim perece tudo o que não tem a Deus por fundamento apenas o que está vinculado ao seu propósito e expressa seu caráter pode perdurar seus princípios são a única coisa firme que o nosso mundo conhece um cuidadoso estudo da operação do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas por acontecer nos ajudará a estimar no seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis e a aprender o que é o verdadeiro alvo da vida assim considerando os acontecimentos do tempo a luz da eternidade podemos como Daniel e seus companheiros viver pelo que é verdadeiro nobre e perdurável e aprendendo nesta vida os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador esse abençoado reino que deve durar para todos sempre podemos estar preparados em sua vinda para com ele entrar em sua posse e aí o que é o que é que é o que é que é que é Obrigado.